Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre magia, simpatia, pacto, lá o que for, para acabar com o vício. Mas, Marcelo, por que você está falando assim, seja lá o que for? Porque hoje eu estou tirando esse vídeo, gravando para vocês para explicar sobre magia que as pessoas estão vendendo para acabar com o vício. Pode ser vício de jogo, pode ser vício de drogas, pode ser vício através de bebida. Então, é vício, você depende daquilo. E por que eu quero pegar e alertar isso para vocês? No mundo dos negócios, tudo é baseado em oportunidade. Você vê a oportunidade, você vai lá e abraça essa oportunidade. E muitas das pessoas que fazem vídeo para a internet, ou até mesmo trabalham com a parte espiritual, vem esse momento como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Por quê? Porque é o desespero da pessoa. Ninguém quer ver um ente, uma pessoa, um querido, um familiar, preso em um vício, ser dependente de algo. Então, a pessoa pega e vende casa, vende carro, tudo para fazer uma magia, para lhe curar de um vício. Pai Marcelo, então não existe. Então, se você está aqui querendo saber de uma magia para sair do vício, por favor, pule o vídeo, porque aqui eu não vou ensinar nenhuma magia e nenhuma simpatia para curar o vício de ninguém. Eu vou só alertar para você não dar essa oportunidade para pessoas que querem arrancar o seu dinheiro. Pessoal, é o seguinte, eu gostaria que vocês comentassem sim aqui no nosso vídeo sobre esse tema, que é um tema bem delicado. Sempre quando eu falo sobre questão de dinheiro, pessoa tentando passar a perna em alguém, tem uma porrada de gente aqui me xingando ou falando que vai sair do canal, eu não posso fazer nada. Eu aprendi de uma certa forma, trabalhar através da transparência de todo mundo. Pessoal, olha só, vício é uma dependência da pessoa para algo. Pode ser um vício para acumular coisa, pode ser um vício para droga, bebida, pornografia, pode ser vício para jogo. Vício, você depende daquilo para se sentir bem. Entendeu? Então, a partir do momento que você chega para mim e está chegando por dia, pelo menos uma ou duas ligações ou mensagens, faça um trabalho para o meu filho sair do mundo das drogas, o vício na bebida, eu vou logo e sempre aviso, não tem como. Só posso fazer algum tipo de trabalho ou magia, se a pessoa quiser. Eu nunca vou poder fazer algum tipo de trabalho, magia, se a pessoa não está nem aí. Se a pessoa está no mundo do vício, da bebida, ou é uma alcoólatra, e fala, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu sei que ali tem um problema e eu tenho este problema, aí sim você pode fazer um tipo de magia. Porque a magia, ela caminha em duas partes. Uma parte sou eu que faço, a outra parte, sabe quem é? É você. Não adianta a pessoa estar fundada no mundo da bebida, é alcoólatra, e você fala, faz uma magia para ele sair do mundo da bebida. E aí eu faço uma magia, dali a três dias a pessoa tem nojo da cerveja. É mentira. Porque a pessoa não quer sair dessa vida. A pessoa se sente bem dessa forma. Se eu estou fazendo algum tipo de magia para forçar a pessoa a fazer algo de diferente, é totalmente contra as leis divinas. Como é que eu vou obrigar você a fazer algo? Eu posso fazer magia para pedir a saúde. Sabe por quê? Porque você está pedindo saúde. Eu posso fazer uma magia para pegar e equilibrar e harmonizar a sua casa, o seu lar. Porque você está querendo isso e a sua família também. Eu posso fazer um trabalho para afastar espíritos negativos da sua casa ou de você. Mas isso porque você também quer. Você vai fazer por onde? Agora eu não posso pegar e fazer uma magia para fazer o seu vizinho se separar da sua vizinha ou fazer um trabalho para aquela pessoa que é do seu trabalho se apaixonar por você. Não existe. Eu estou forçando algo que não está no seu caminho. Eu não posso forçar algo a alguém. Se você está num vício e você não está nem aí que você não está afim de sair, não existe magia que vai fazer você sair. agora, a partir do momento que você fala eu estou errado, eu quero me libertar disso, eu quero pegar e sair do mundo das drogas, eu não quero mais pegar e ficar de um jeito de ser alcoólatra, eu não quero mais pegar e trabalhar de uma forma que eu tenho que sempre estar com uma bebida alcoólica do lado, senão eu não consigo. Você está querendo evoluir, você está querendo melhorar. Então, você pode me procurar que vamos juntos trabalhar essa sua cura. Agora, abra o olho, porque a partir do seu desespero, a partir do seu medo, da sua angústia, vendo o seu amigo, seu familiar, o seu filho, nesse caminho tem pessoas que são muito ruins, que vão fazer você vender até casa e carro para você pegar e fazer essa abre aspas cura que não vai existir. Se não tiver a força de vontade da pessoa, não vai existir. Então, seja um pouquinho mais olho aberto, preste atenção em certas pessoas que buscam oportunidade para ganhar em cima de vocês. Eu, quando eu peguei e raspei meu santo há 14 anos atrás, meu pai, ele sempre me fez jurar maldade você nunca vai fazer. Você sabe todo tipo de magia, mas nunca faça nada para maldade e nunca farei. Tá bom? Pessoal, muita atenção nisso, isso daí é muito sério. Comenta aqui, por favor, no vídeo, aqui nos comentários. Bota aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você já passou. Será que alguém já cobrou alguma coisa lhe prometendo usos e fundos? Sempre lembra disso. se você vai fazer um trabalho e você está em comunhão, você está na fé, você está querendo, o trabalho dá certo. Agora, se você vai fazer um trabalho e você não está nem aí, nunca vai dar certo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um beijo no coração, até a próxima. Saúde e paz. Beijo. Beijo. Tchau.